Fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Estou passando o final de semana em um resort e aconteceu uma cena interessante. Já é comum minha esposa já ver eu fazendo. O quê? Quando eu chego em um ambiente, em um restaurante, em um lugar, enfim, e eu vejo um vigilante trabalhando, um guerreiro ali, e normalmente, normalmente, ele já me olha diferente. A chance dele saber que eu sou é muito grande. Às vezes fica tímido, não quer incomodar. Enfim, onde eu quero chegar? É quando eu estou perto de uma lanchonete, de um lugar, normalmente, o que as pessoas gostam? Coca-Cola. A maioria das pessoas, a maioria, não todos, mas a maioria gosta. E eu compro uma Coca-Cola, lata, e ofereço para esse vigilante. Isso é muito comum. Já não é de hoje que acontece isso. Normalmente, um ou outro que fala, não posso, ou fica com vergonha, ou não quer, e fica agradecido. Por que quer Coca? Se ele não quer, joga para dentro, está tudo certo. Normal, né? E dessa vez, aqui no resort, tinham dois policiais em uma mesa, fardado, tranquilo, e ele, minha esposa, foi lá comprar o refrigerante para nós, e quando eu estava já comendo, de repente, veio dois policiais na nossa mesa, muito educados, e agradeceu, e deu uma boa estadia para nós, boa diversão, muito obrigado. E eu não entendi. Eu falei, opa, quando saiu, eu falei, sim, você conhece? A minha esposa, não, porque eu comprei uma Coca, e coloquei lá na mesa, aquela hora que eu fui buscar, comprei uma lata para cada, e abençoei eles. Oh, tem gestos, cara, que é muito lindo, muito maravilhoso. Quanto é uma Coca-Cola? O negócio não está no valor. Quanto é uma lata? mas é na ação, na forma de fazer, o seu coração, sabe, assim, reconhecimento, enfim, isso é maravilhoso, é gostoso. Alguns, talvez, já até vendo esse vídeo aqui, vão me falar isso. Mas isso é muito bom, meu irmão, ter um coração doador. A palavra diz que é mais abençoado aquele que dá do que recebe. Isso a gente dá porque a gente tem, né? Porque a gente já foi abençoado, porque alguém nos deu a oportunidade, ou etc. Isso é maravilhoso, lindo. Nossa, queria ter compartilhado isso com vocês, estou aqui compartilhando, tá bom? Forte abraço a todos vocês, e que Deus abençoe a sua vida.